Estamos hoje lançando a coleção 2018-2019 da Tidelli. Na verdade, coroando esse dia um trabalho de um ano de pesquisa, de desenvolvimento. Também olhamos nessa coleção para as pedras brasileiras, que são 11 pedras diferentes. É uma coisa que nós começamos no ano passado com uma pequena marmoraria na fábrica. Hoje já temos uma produção bem relevante nessa área de pedras para trazer mais esse ingrediente para a nossa coleção. Então nós fomos lá nas jazidas onde produzem essas pedras e achamos os tons adequados de xistos, granitos, mármores, quartizitos brasileiros que o brasileiro ainda não conhece. É para realmente ter um produto cada vez mais único, cada vez mais personalizável para os nossos clientes. Legenda Adriana Zanotto